Você rima bem, mas ainda falta um processo. E você, mal educado, não respeita o processo. Vai ser como o Malta Daigo, vão responder processo. Falando em Daigo, deixa ser mais um pouco profundo. Vou te fazer uma dívida com juros. Eu disse com juros, logo... Vocês já sabem, tudo sem fundos. Os fãs vieram para sentir rima do momento contagiante. Já você? People têm que sentar em casa uma semana, depois estarem se a explicar. Isso é perda de tempo. Manda rima, ganha tempo. Haja decência da sua parte. Porque sempre fui pesado, mesmo na beira. Pergunta a Júlia Duarte. Desculpa vos cortar o ritmo. Eu só queria vir fazer o meu trabalho de casa, mostrar que eu sou fudido, não importa, em qualquer ponto. Já esse rima, reticência, reticência, para no último ponto. Já eu estou nessa estrada, não há ponto que me para. Repara. Eu sou MC que te apara, porque repa é minha casa. Ai, ai. Avisa o seu pai, que te mataram com gás, que treinou, mãe, pai. E melhor que eu aqui do momento aponte. Eu tenho matérias, capacidade de competir com o intelecto do Augusto Conte. E vá para a tua casa, não tem três contes, que te bateram de um até três. Mato você. E você não estudou o Erasmo. Estás a falar de apontamento, você sabe o que é Mickey? Vais aguentar luta com o Mike, que é Mickey? Protagens mais para Mickey. E aqui, eu sou o nigga com o PC que te pega o mouse. Essa geração estava, mas um pouco organizado. Away, away. Eu rimo street, é na estrada que eu mato MCs. Pergunta ambiente se eu não mato MCs. Só tipo o novo MC que está em Kilimane. Ah, eu mato MCs. Estou em solte e dá um ouvido a usar a orelha do camané. E juro, não volta a desafiar o Mcimane, please, eu imploro. Estás a meter água, prazer, estás com cloro. E esses putos da zona tem mania. Trouxeram resmas para me desafiar, se juntaram em Malta A5. Vou ao sol, não participei na batalha A3, porque eu escrevo A1. E gladiador pesado, como eu, aqui no A1. Broto a ser muito superior, é por isso que eu te ensino. Te ensino presencialmente, e mesmo quando te dou a distância, te faço ensino a distância. Meter água? Já, é de beber. Tem certeza absoluta. Sinta o poder dos maquelimanes representando a zona centro. É por isso mesmo, quando um gajo não me concentra, sou o centro das atenções. É isso, o que você está a me dizer? Um atrapalhado com pistola de brinquedo fez vocês colocarem mãos no ar. Se for isso, eu prefiro trazer, estar agora em direto, com cota cloro, vocês verão de verdade os mãos no ar. MC. E você sou aquele que vem com músicas podres no verão, zagazá, zagazá. Seu é que MC. Vai perder depois já de criar boato nas redes. Número um do game, mal a fazer figura nas redes. Mesmo com um litro de água, nunca serás a sede daquele partido. E você sabe quem ganhou? Porque ele pergunta se eu aqui vou deixar partido. Você não vê que eu não sinto piedade de ti? Assim você, todo emocionado, acha que seria mesmo um MC? Se eu estou a matar com algo do momento, prepare-se para o segundo round. Será sofrimento. Eu, mato, é meu trabalho. Alan, exijo meu vencimento. Aqui, não vim competir. Só vim deixar o esclarecimento. Que eu, Epácio Zuan, Rastaltafo, controlamos Maputo, meu puto. Controlamos aqui, vocês só mandam boca. Estão aqui, mas vocês nunca fizeram nada. Chegamos, estão a falar, é porque o que é sopa? Não há nenhuma sopa. A sopa que eu tenho G de letra. E você não me vence de letra. Isso é só improviso. Nem querem saber o que eu tenho na letra. Ideias, mãos no ar. Organização e era VIP, mãos na cabeça. Não baixem. Poras, eu acho que até o Cernique vai ficar baralhado ao tentar desvendar este crime. Porque vocês até podem entrar nas igrejas. Vos juro que lá também irão encontrar o mesmo cenário. Esta forma de roubar é universal. Está mais do que na hora de evoluir. O que tu constróis não impressiona mais ninguém. Tipo um. Quarto e sala. É sério, puto. Vai aparecer um palhaço. Concentre, rapaz. É sério, puto. Precisas te localizar. Frenta-me e tens de aprender a arte de saber se colocar no seu devido lugar. Comigo é, mangas arregaçadas, mãos ceradas. Te desconto a cada dentária. Eu não sou estátua de Mondiane. Comigo não só são punhos que vão proar. E não me importa o quão estejas traumatizado com a 8ª edição. Depois desta, te farei descobrir que o que o Baroso fez contigo foi só uma preliminar. Eu até queria dar-te uma morte... Yo! Eu até queria dar-te uma morte rápida. Em dolor do tipo, enfiar-te uma bala nos teus dois hemisférios cerebrais. Mas pelo teu nível de audácia, vejo que terei de ir com calma. Tipo, asfixiar-te lentamente com uma almofada assistindo a queda progressiva dos teus sinais vitais pelo teu eletrocardiograma puto em palcos. Eu sou tipo um funcionário sério e não brinco em serviço e de fracos. Eu me distancio. Se dou-te corda, desconfia. Posso enfrentar-me a enforcamento certeiro. Coloco a tua vida por um fio. Então seja crente. Ouvir e documento. Esta é a única forma que tens de sair deste palco salvo. Seja obediente. Não me crie tormento. Senão poderás te beneficiar dos meus açoites, escravo. Eu sou persistente. Mantenho posicionamento. Não preciso me auto-intitular rei só para provar o quão consigo ser bravo. Como gladiadores... Como gladiadores, somos totalmente distintos. Não tem sentido algum fazermos parte da mesma estatística. Eu trago barras de forma de pesos para preencher o seu interior. E tu quando trazes barras de forma de pesos é para preencher a estica. A tua baby só de verme já manda a cabeça para baixo e o rabo para o ar. Tipo muçulmanos na mesquita. Tua baby só de verme já manda a cabeça para baixo e o rabo para o ar. Tipo muçulmanos na mesquita. Tu nunca serás bem vista aos olhos dos homens de verdade. Pois enquanto os povos africanos padecem pela fome, tu levas tomate e jogas fora. Te tica. Aos que defendem que tu não és um gladiador qualquer. Por isso é que eu vim com a missão de colocar-te em uma cadeira de rodas justamente para fazer juízo aos que te acham um gladiador especial. É irônico. Aos que dizem que tu não és um gladiador qualquer. Por isso é que eu vim com a missão de colocar-te em uma cadeira de rodas justamente para fazer juízo aos que te acham um gladiador especial. É irônico. Dizem que o que nos diferencia de outra espécie é o fato de não agirmos por instinto. Mas o fato de eu acabar contigo de forma tão buçal sendo racional eu acho que é o que faz de mim um verdadeiro animal. Eu não preciso de pôr embriagado para te dizimar. Tu não és peru, mas acabarei contigo sendo brutal. Só que antes de fazer isso, terei de forjar falsas pistas de fazer isso parecer um assalto coletivo. Portanto, vão me desculpar. Eu, puto, onde eu estiver, nunca sobrará espaço para tu brilhares. Então, se realmente quiseres triunfar como gladiador, esqueça o rapódromo, procure atuar em outros sites. Porque comparado a mim, tu és ínfimo que no dia em que os moçambicanos começarem a considerar-te um mega gladiador será porque o teu peso terá conseguido evoluir até os mil quilobytes. Uma das coisas que fazem a minha maior ideia de cruzar-me contigo é que tu falas muito. E não é à toa que até os surumáticos não simpatizam comigo pois o que me dá o maior prazer é eliminar as bocas. Só que eu estou segura... Uma das coisas que fazem a minha maior ideia de cruzar-me contigo é que tu falas muito. E não é à toa que até os surumáticos não simpatizam comigo pois o que me dá o maior prazer é eliminar as bocas. Só que eu estou relaxado pois sei muito bem que é Moçambique. Falar muito não é sinônimo de ter barras mas sim de estar atrás das barras. Quem pode te explicar melhor sobre isso é o Dopas.